Fala pessoal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Louise James e hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que vocês estão me pedindo pro meu marido falar 5 fatos que pode acontecer ao casar com uma mulher estrangeira. Meu marido nunca foi casado com uma americana, né? Só namorou, então ele tá comparando com os namoros dele e dos amigos dele que casaram e conta pra ele algumas coisas. Bom, eu acho que a gente tá com a bola toda porque com as coisinhas que ele falou, que são bobeirinhas, né? Esse pepino eles conseguem segurar, que a gente não tem tanto defeito assim que nem eles não, hein? Ele tá ali me esperando, ele tá escrevendo os tópicos e ele vai falar pra vocês 5 fatos que podem acontecer ao casar com uma mulher estrangeira. Enfim, eu não tô afim de colocar legenda, então ele vai falar ali em inglês e eu vou tentar traduzir aí pra vocês, entendeu? Na hora mesmo ali, tete a tete. Ele tá lá no sofá ali, ó. Vamos ver o que ele vai falar de mal e de bom também, tá? Pode ser coisas boas também, porque ele falou que não tem tanta coisa ruim pra eu falar, não. Então vamos lá, vamos esperar que o Isaac James acabar de escrever. So, this is 5 things I've noticed since I've been married to a Brazilian woman. Isaac, Diz aí pra meus amigos. Number 1, about marrying for a new woman. What do you notice about? What have the difference? Is it bad or... This one's good, except for whenever it comes to me, you are overly hygienic. It is bad. No, no, it's good, but whenever I'm like, I'm getting ready to eat and you tell me go brush my teeth, I don't want to eat, I don't want to brush my teeth, then eat, and then brush my teeth again. It makes the food taste terrible. Go brush your teeth, I'm getting ready to eat. Ele disse que nós somos, eu, 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 mas nós somos, gente. Essa culpa eu vou jogar, esse pepino eu vou jogar pra vocês também. Five showers a day. Nós somos too much, nós somos demais higiênicas. Nós somos exageradas na higiene. Porque eu faço ele escovar o dente pra comer, eu faço ele escovar o dente depois que ele acaba de comer. Eu tomo banho toda hora, se eu suar, senti que eu tô... Eu também, ele, e ele tá começando a pegar essa mania, entendeu? Ele não era assim, de toda hora, tomar banho. Tomava banho suficiente, mas tá, tá, tá mais. E ele falou que é bom, mas que isso não é comum das mulheres daqui. E aí, essa culpa não é só minha, esse pepino é nosso, meninas. A gente vai descascar junto, essa fama. E eu gosto dessa fama, não é ruim pra mim, não. Number two, Zekijen. Cleaning your underwear in the shower. Never seen that before. Why is all this underwear hanging out? Ele falou que não é normal limpar, lavar a calcinha no banheiro. Ele nunca viu isso antes. Então, esse é o segundo fato de casar com uma estrangeira que pode acontecer. Então, as mulheres estrangeiras costumam, não sei se todas, mas eu acho que as latinas, né, ali, América do Sul, tomam banho, lavar a calcinha no banheiro. As americanas não costumam fazer isso. Isso é o número 3, Zekijen. Isso é o negativo. E aí, eu vou dizer ela algo, e ela vai dizer, ok, eu entendo, e eu entendo exatamente o que eu disse ela não para fazer. O que eu disse? O que eu disse? Mas é sobre minha memória ou sobre minha... Não, eu não conheço inglês muito bem, eu não sei fluido. Eu acho que você só diz, ok, eu entendo, só para parar de falar. Então, não, mas o que é a razão sobre minha memória ou sobre inglês? Eu não entendo o que eu estava exatamente achando. Sim, inglês. Mas o problema é que eu falo, você entende? E você diz, sim, sim, eu entendo. Isso é porque eu não quero deixar você dizer, baby. Eu vou repetir a minha memória o que você precisa. Sem problema. O idioma, gente. Eu falei no nosso vídeo sobre o idioma. Ele não explicou muito bem se era minha memória ou se era o inglês, mas eu tenho certeza que é o inglês, porque eu não sou fluente. Então, tem vezes que ele fala, o meu marido, ele tem o inglês carregado. Eu acho o sotaque dele carregado e não só o sotaque, ele tem umas palavrazinhas mais difíceis, sabe? Mais difíceis. Ele não é de usar slang, como é que se fala em português? Gíria. Ele não é de falar gíria. Então, ele tem um vocabulário melhor, mais difícil. Então, ainda não estou nesse nível, quer dizer, estou muito longe desse nível. E aí, às vezes, eu falo pra ele que eu entendi só pra ele me esquecer. Eu sei que é errado, mas o idioma. O idioma é um problema na relação. Isso eu disse no nosso vídeo também. Pode acontecer no relacionamento. Em casar com mulher estrangeira. Número 4. Número 4, Jekyll. Isso é muito bom e um pouco ruim. Você cozinha muito. É bom, eu gosto de comer. Mas, sempre, eu vou voltar à minha dieta, eu vou começar a comer saudável, e eu vou casa e tem um gíria gigante. Ah, você não gosta de comer para você? O que é isso aqui, Jame? Não, eu gosto. Esse é o problema. Eu gosto muito. Eu não posso ser rosto. Eu não vou dizer nada. Ah, você prefere a América, então, a América não cook, a América não te do que, que foi eu. Ah, isso aqui, Jame? Bom, é difícil dizer não quando está lá. Então, gente. Esse homem ridículo, tá aí. Ele falou que a gente cozinha demais. Que ele quer manter a dieta dele. E às vezes ele chega em casa, tem um bolo pronto pra ele ali em cima. E aí fica difícil ele manter o foco com esse espírito que eu tenho de cozinheira. Mas não é todo... Zach, you know, it's every... I know, I know. Foreigner woman is cooking like that. I think it's something I like. I love it to do. And you get bored and I'm gonna cook. Yeah, that's true. So, às vezes eu tô... Sei lá, sem nada pra fazer. Então, eu gosto de cozinhar. Não é toda mulher estrangeira que gosta de cozinhar, que vai pra cozinha. Tem mulher americana aqui. Minha sogra é uma... My mother in law loves cooking too. So, she is America. E ainda comparando entre as mulheres estrangeiras, vamos dizer, brasileiras, e as americanas, nós somos mais do lar. Nós somos mais Maria. Foi o que eu falei pra vocês no vídeo anterior. But I did say, it was good, but only a slightly bit bad. So... Pretty much all good, but... Do you think... It's just, the temptation is bad. Do you think, uh, foreigner women, like, Brazilian women, uh, take care more about the, the, the home, about the, the cook, the clean, the house? Or do you think it's different? On average, I would say, you care more about the cleanliness of your home. Not all, not all, not all, not all, because there's some american women that are just as, they clean every day, you know, and mom being one of them. Uh, so, you can't say for sure, it's, it's not entirely a culture thing, it's more of a personality thing. But there's probably some cultural ties to it, because I would say, on average, not most, most american women. But, but I think, and compare, Brazilian women, American women, I think Brazilian, uh, cares more. Cares more, yeah. I think so, it is about culture. Right, I would say if you took an average, it would, there'd be more Brazilian women. As, 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 as Eles são basicamente bons, mas eu vou encontrar como isso pode causar um problema, eu acho. E o último é que ela está constantemente tentando melhorar a si, para o ponto de, às vezes, me exaustar. Deixa eu traduzir primeiro. Ele disse que a maioria das coisas são boas, mas sempre acha um fatozinho ruim entre essas coisas. Ele disse que eu tento sempre me promover demais, correr atrás das coisas, ser sagaz, aquelas coisas. No momento de coronavírus, eu estou aqui pensando, matutando, vou para o computador, vou fazer pesquisa. E isso cansa, afeta ele. Agora ele vai terminar de falar. Tente falar mais sobre o que é. Oh, well, ela deve estar no computador, fazendo isso, que, papelão, ou seja, 16 horas. Ela é como, só come over aqui e rest. Come on, só calma, calma, calma. Ela pode esperar até amanhã. Não. É impossível. Eu tenho que fazer isso agora. É em meu cérebro, eu não me engano. Baby, é uma interpretação de uma mulher. É em minha mente. Eu posso parar. Eu acho que isso, não sei se eu posso dizer se todas as mulheres estrangeiras acontecem com todas as mulheres estrangeiras, mas eu acho que o fato de a gente estar saindo do nosso país e vindo para um país diferente, eu acho, né, que todos ficam com essa preocupação do que que eu vou ser, né, o que que eu era lá no Brasil, o que que eu era no meu país, independente se eu era do Brasil ou não, e o que que eu vou fazer aqui, né, tipo, não tô mais na minha raiz, como que eu posso falar, no meu lugar de conforto, né, não sei como que eu vou, eu vou recomeçar a minha vida, eu tô recomeçando a minha vida, uma nova língua, não sei qual vai ser minha profissão aqui, apesar de, né, eu poder ser administrador aqui, então, é, são várias inseguranças, então a gente chega aqui com fome, pelo menos eu acredito que a maioria chega com fome de fazer. Eu até tô pensando em fazer um quadro de entrevista com meninas sobre isso, sobre, é, de profissionalismo, de profissão, do que você era no Brasil, do que você pretende ser aqui, do que que você tá aceitando fazer aqui, atuar em outra profissão diferente, eu acho que vai ser um quadro legal no canal, e as meninas que estiverem interessadas de ser as primeiras entrevistadas, ou só mandar história e eu ler aqui no canal, eu tô afim de fazer esse, esse quadro. E aí foi isso que o Zach James falou da gente, eu acho que a gente é muito obcecada, e eu sou obcecada, por essa questão profissional, fissurada. Acho que toda brasileira é assim, meio fissurada. E antes da gente terminar aqui o vídeo, o que eu quero falar pra vocês é, entre coisas boas, coisas ruins, eu acho que é bom a gente tá sempre dividindo essas coisas assim que acontecem. O do Zach não foi tão, não foi pesado, eu sei que acontecem coisas piores aí no relacionamento, porque ele só se baseou pelo relacionamento comigo, né, não teve, não teve as coisas muito absurdas, né, ela vai calcinha no banheiro, vai incomodar quem, entendeu? E acredito que daqui um ano, dois anos, eu vou fazer esse vídeo de novo pra ver se mudou os pensamentos dele, né. E se você tiver alguma coisa que o seu marido reclama muito de você, você é estrangeira, vive fora do seu país, não precisa ser aqui nos Estados Unidos, e me segue. Coloca aqui embaixo que eu quero saber o que ele costuma reclamar muito de você, ou elogiar demais. Quero ver se tem alguma coisa que o Zach falou que condiz, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Faz isso. Sei, o que você gosta mais do Brasil? енсamente me? Ah, uma coisa mais bonita. Uma coisa bastante boa. Eu amo perturbar ele, gente. Eu gosto do sovaco dele, eu acho que o sovaco dele é tão... Nunca vi um sovaco tão lourinho assim, tão branquinho, tão cuti-cuti. Eu gosto de ficar botando o dedo aqui no ouvido dele, gosto de morder ele, o mordo aqui, o... Como é que é o nome disso aqui do peito, gente? Eu esqueci a Aureola. Eu amo perturbar ele. Por que? Eu não gosto disso... Stop saying a lot of thinking bad about me. Já tá aqui, escrochando, falando um monte de coisa. Eu danço por você. E você dança por nenhum motivo. Sem música, só dança. Eu danço por nada, não tem razão, não tem música e eu tô dançando. As americanas... As... As americanas... American woman dance that way, like me? Não... 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 Necessariamente. Especialmente com não música. Mas...